DJ Figo 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 O que eu estava ali? Eu estava ali? Oh, porque eu era orçada? O que eu era? Um desvios lá no morro? Ele era o desvios lá no morro, O que eu estava lá? O que eu era assim? Eu era só que eu estava ali? Eu morro de estado em pé, Eu não ia me levar, Eu era o melhor que ele ia me levar, Eu era uma coisa que tinha pagamento, Eu era um didê-la, Eu era um dos dois, Eu que eu fosse um deles aqui. Ele me mandougnou-me quando, Eu estava chocando por aqui, Eu era um dos dois-teus, Eu era um dos dois dois, mesmo um dos dois, Eu era um dos dois, Eu era um outro um dos times, um 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 e se vc tanto na cadeia eu participei para o seu corpo e aqui no louco eu corto o heleno eu corto em casa eu corto em casa eu corto em casa eles vão lá eu corto em casa eu corto em casa eu cortei o chefe eu cortei eu cortei eu cortei eu cortei Eu sabe que eu queria passar aqui Ele é o Dungu aquiak here Ele é o que eu queria passar aqui Eu sei que você não quer dizer Eu não estou seminarado quando eu quero ver Eu perguntei, que você foi na hora de ir para começar Eu posso fazer a minha vida antes de eu dormir aqui Eu não posso fazer isso assim Pra mim do outro nome, eu ainda estou properties Eu não posso fazer as coisas, eu não vou mudar E eu coloco, eu vou fazer isso Mas a minha vida é diferente Mas eu posso ficar livre Eu posso fazer isso Eu posso fazer a minha vida antes de eu dormir aqui Mimu disa so nina de bikin wang, we si gawa alisa da mi Muntalibi wang libi, untou an wang, no, dinninga du makalibi Gah in libi tough, in libi bat, mimu winni mi ke libi free Yo wang deke disa maka mi sabi talk Yo repsen, yo rice, scrappy Maomi, maomi